O manipulador não vai crescer jamais em nenhuma forma de relação com Deus, porque a graça de Deus não se derrama sobre a nossa ilusão, ela se derrama sobre a verdade no coração. Então, o primeiro é admitir e não ter pena de você. O segundo é saber que o único, totalmente livre de toda manipulação e que não manipulou jamais, foi Jesus. Todo mundo em algum momento manipulou, todo mundo consciente ou inconscientemente manipula. A manipulação é horrenda quando ela é consciente, deliberada. Quando ela é inconsciente, é um auto-engano que faz um atraso de vida enorme para quem o partica e deixa o indivíduo num retardamento de auto-percepção enorme e o impedirá de crescer, de amadurecer, vai infantilizá-lo, vai escravizá-lo ao seu próprio condicionamento manipulador, que acaba fazendo dele a principal vítima. Mas a gente fica livre disso, admitindo, se enxergando, não tendo pena de si e olhando para Jesus, filha. Olhando para Jesus. Quando a gente entende que o sim tem que ser sim e o não tem que ser não, acabou. A gente sorri e diz, não, não vai ser possível. Ou a gente sorri e diz, ah, quem dera, gostaria muito, mas não vai dar. Ou a gente simplesmente diz, olha, numa outra circunstância farei o possível, mas agora é totalmente inviável. ou quando é uma coisa que não mereça nem a gentileza de tão grave que foi e tudo mais, seja simplesmente direta. Direta. A gente não está, não tem por que ficar com medo de perder, perder likes na vida. Por exemplo, ontem, foi ontem, que aquele nosso querido Reginaldo me perguntou como é que tinha sido a intimidade da minha separação há não sei quantos anos atrás. Eu falei, cara, não tem nada a ver contigo. Porque eu sou assim. Olha, o pau que dá no Chico, dá no Francisco. Pode dar com muita gentileza ou sem gentileza. No meu amigo Reginaldo, eu dei médio. Mas o Reginaldo nunca mais terá dúvidas a respeito de com quantos paus se faz uma cangalha, seja a minha ou de qualquer outra pessoa, na vida, Reginaldo. Então, eu não tenho esse problema. Depois que eu entendi e fui crescendo, eu descobri que eu ia ter que discernir espíritos manipulativos em mim, em outras áreas da vida. As últimas descobertas de manipulação que eu fiz dentro de mim, do meu ser, aconteceram quando eu conheci a Adriana. Porque eu estava vindo de um momento horrível na vida, quando eu a conheci. Eram já três ou quatro anos horrorosos apanhando, apanhando, apanhando. E o cara que está apanhando muito, começa a ficar tentado a manipular para apanhar menos. E eu estava vivendo justamente aí, eu digo, bom, deixa eu pelo menos escolher de quem eu apanho, que é para não apanhar de todo mundo. Aí você, sem perceber, começa a entrar em, especialmente no âmbito da família e dos amigos imediatos, em estados de diminuição, de fazer a coisa pesar menos, de fazer isso ou aquilo. Você vai saindo da realidade para fazer fácil para os outros, para diminuir a tentativa de invasão dos outros na tua vida e, ao mesmo tempo, você, sem perceber, entra em estados de manipulação. Quando eu a conheci, uns seis meses depois, ela começou a me dar uns toques, olha, eu acho que você está num processo de evasão aqui. E eu fui olhando, graças a Deus, eu tenho a cuidade para olhar para dentro de mim e percebendo. Sinceramente, deve haver alguma manipulação em mim, mas eu a ignoro e peço a Deus todo dia que sonde o meu coração, que eu abomino a manipulação. De outros tentando sobre mim e de mim sobre outros, eu considero pecado e blasfêmio. Porque eu utilizar minha experiência, minha inteligência, o acumulado que Deus me deu, tudo que eu já regimentei na vida, jogar em cima de pessoas, vira até covardia, sinceramente. É quase pedófilo, do ponto de vista psicológico e emocional. Quando você tem um acervo desse, chegar a pessoas desprotegidas é quase como atacar infantes, crianças. É horrendo. Não faz bem. O seu caso é diferente. Você é aquela manipuladora sutil, discreta, diplomática, extremamente agradável, sorridente, acolhedora, mas não diz não. Ou vai deixando as pessoas pensarem que as coisas andam num estado de conforto, quando você não está com conforto. Ou você vai usando isso para encaminhá-las numa determinada direção, segundo a sua intenção. A gente tem que ser claro com amor e simplicidade e dizer, olha, é isso, isso, isso que eu vou fazer, está todo mundo livre, quem quiser vir, vem, quem não quiser, não vem. Era assim que Jesus tratava tudo. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV. Legenda Adriana Zanotto